Qual é mesmo o meu nome? Bidu Oi, eu sou o Bidu Tá gravando E vai postar pro YouTube E todo mundo vai ver o seu rostinho Bem fofinho Oi gente, a gente tá aqui na casa da minha tia E por causa que é a festa da minha tia Que fofinha Vai logo, fugir Vai pegar, tá? Vai pegar a mochila? Pra ir pra sua cola? Não, vai, tá aqui, tá? Ah, balinhas O seu rosto é muito feio O negócio é muito o quê? O negócio é muito o quê? É muito feio Ele dá meu espelho Mentira Vamos gravar direito pra você É fofinha Com a cara de Duda Tem um cabelo gigante Tem olhos ultra, mega, hiper japoneses e pequenos Um cabelo horrível Então, esse é o chapéu do meu fio E aqui é a bolsa secreta E aqui está a menina mais feia do mundo E aí E aí